Oi, crianças, tudo bem? Legal, mais um dia da semana e hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Muito bem, então vamos lá? Vamos pegar a posteira de matemática lá na página 65. Olhem que legal, olhem só, vocês já se imaginaram como seria a vida sem usar o dinheiro? Como seria a nossa vida sem usar o dinheiro? Ia ficar difícil, não ia? Ia ser bem complicado, né? Então vamos lá, quero ver se alguém reconhece isso aqui. Olha só, esse aqui, que valor é esse aqui? Quem conhece essa cédula aqui? Ela vale R$100,00, é uma cédula verdinha. E essa aqui? Vale R$50,00. E essa aqui? É de R$20,00, de R$10,00, de R$5,00, de R$1,00, R$0,50, R$0,25 e R$0,10. Quem aqui que nunca pegou em dinheiro? Acho difícil, né? Porque até mesmo esses aqui, ó, aqueles dinheirinho de papel que vem em joguinho, ó, para jogar onde a gente tem que pagar, comprar, não é verdade? Mas e antigamente? Como será que eram? Hã? Como será? Existia dinheiro lá antigamente? Não! Sabe como que as pessoas faziam? Elas faziam troca. Por exemplo, Ah, eu tenho lá, eu tenho essa caixa, tá? Mas essa caixa, eu tenho bastante caixa dessa, mas eu preciso de uma caneta. Então, ele, eu vou procurar quem quer trocar essa caixa por essa caneta. Então, o que que eles faziam? Eles pegavam as suas mercadorias, os seus produtos, e trocavam por aquilo que eles não tinham, tá? Por exemplo, ah, tinha alguém lá que tinha muita fruta, mas precisava de tecido para fazer uma roupa. Então, ele pegava aquelas frutas e ia atrás de quem tinha tecido e que quisesse fazer a troca. Pegar as frutas e, em troca, dar o tecido para ele fazer a roupa, né? Então, assim que eles fazem até chegar a nossa moeda, até chegar a nossa cédula, nosso real, nosso dinheiro, tá bom? Então, olha lá, minhas ideias e nossas ideias. Lá no caderninho para responder, tá, galerinha? Olha só, será que sempre existiram cédulas e moedas? O professor já falou sobre isso, né? Você sabe qual a moeda utilizada em nosso país? Qual que é a moeda utilizada em nosso país? É o real. Você sabe por que os preços dos produtos são diferentes? Por que será que os preços são diferentes? Uns são mais caros, outros são mais baratos, né? Por que será? Algumas mercadorias têm valores, dão mais serviço, entre aspas, né? Têm um custo maior para serem produzidas, outras têm um custo menor. E assim vai se encaixando. Agora, vamos lá. Peçam atenção lá no texto e contexto. Olha só, isso aqui o professor já deu uma faladinha sobre isso aqui, tá bom? Já imaginou como seria a vida sem o uso de dinheiro? Desde a antiguidade, sempre existiu a necessidade de comprar, a princípio, as pessoas. A princípio, as pessoas faziam trocas de mercadorias. E a essa prática davam o nome de escambo. Então, lá antigamente, eles chamavam de escambo. O que é o escambo? É a troca de mercadoria. Se eu tinha uma fruta, eu trocava por uma verdura, por um tecido, por um arroz, uma coisa que eu não tinha em casa. As famílias procuravam uma às outras, conforme a necessidade de mercadorias. Mas as trocas foram ficando difíceis. As pessoas que moravam longe precisavam carregar muitas coisas para fazerem as trocas. Olha só, quem morava muito longe, em um lugar muito distante, que não tinha vizinho próximo, estava ficando difícil, porque o desgaste era muito grande de sair de um lugar para o outro para fazer a troca. Com o passar dos anos, as populações foram crescendo e as trocas de mercadorias foram ficando mais difíceis. Criou-se, então, o dinheiro. E ele era representado por moedas de metal, ouro, prata ou bronze. Então, quem não conhece as nossas moedinhas? Quem aqui não pede? Não tem uma moedinha para me guardar, para me botar no meu cofrinho, para juntar o dinheirinho? Pois é, então, o nosso primeiro dinheiro foi em moeda. Olha que legal. Agora é a sua vez. Antes da invenção do dinheiro, como era feito o pagamento das mercadorias? Lembra que a prof já falou isso antes? Atualmente, como é feito o pagamento das mercadorias? Hoje, como nós fizemos hoje para pagar a mercadoria? Hoje nós temos dois meios de fazer o pagamento. Um em dinheiro, outro em cartão. Você conhece outras formas de se pagar uma mercadoria? Quais? Qual outra forma? Se eu tenho dinheiro. Hoje nós temos o dinheiro, nós temos o cartão. O que mais que a gente consegue pagar a mercadoria? Fazendo uma transferência de dinheiro pelo banco, né? Que hoje em dia está muito fácil. A gente faz tudo pelo celular, né? Não é verdade? Faz pagamento pelo celular. Tem celular, conforme só passa, sim. A maquininha passa no celular ali, já digita, já sai a compra paga, né? Então, hoje facilitou muito, 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 muito. Então, olha só, escreva por extenso o valor de cada cédula ou moeda. Então, olha só, igual um exemplo aqui. Essa aqui é a moedinha de R$1,00. Essa aqui é a cédula de R$2,00. É mais de um valor. Essa é de R$5,00, R$10,00, R$20,00. E agora aqui, essa moedinha aqui é de R$0,25,00. Essa é de R$0,10,00. E a última é de R$0,50,00, tá bom? Agora, olhem lá. O que vocês vão fazer? Encontre o resultado em cada saco e pinte-os conforme a legenda. Então, olhem lá. O que der R$0,50,00, vocês vão pintar de amarelo. Presta atenção. Dois mais um, três. Qual que é o R$3,00? É o azul. Então, aqui vocês vão colocar R$3,00 e vão pintar de azul. E assim vocês vão fazer com os outros e olhar a legenda, tá? Agora, vocês vão fazer de acordo com a coluna, numerar a coluna. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão contar as moedinhas com a cédula e vão marcar aqui o que vai dar, tá bom? Então, por exemplo, duas moedas de R$0,25,00, eu tenho R$0,50,00. R$0,25,00 mais R$0,25,00 é R$0,50,00. Então, aqui que vai ir a letra A. Agora, a letra B. R$0,50 mais R$0,50,00, eu vou ter R$1,50,00, ou seja, uma moeda de R$1,00,00 e uma moeda de R$0,50,00. E aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho R$5,00, tá bom? Agora, vamos lá. Você já sabe identificar os valores das moedas e cédulas. Vamos somar e completar com os valores corretos, conforme o modelo. Então, olha só, conforme está aqui, quanto que eu tenho aqui? R$2,00, mais R$0,50,00, R$0,25,00 mais R$0,25,00, o que me dá R$0,50,00. Então, eu tenho R$2,00, R$3,00, tá? Por isso que aqui escreveu R$3,00,00. Mesma coisa aqui, R$5,00 mais R$1,00, eu tenho R$6,00, R$5,00, R$6,00, R$0,50,00. E é assim que eu vou fazer, tá bom? Hoje a nossa aula tem a página 71, legal? Então, galerinha, fiquem com Deus, beijos e até amanhã!